Tá gravando? Isso! Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 29º dia do Desafio Minimalista e o desafio de hoje é você redecorar algum lugar que você queira na sua casa. Como eu não moro sozinha, o espaço que eu tenho mais liberdade pra conseguir mexer e redecorar acaba sendo o meu quarto. Por isso, hoje, nós vamos redecorar o quarto. Pra começar, então, eu vou tirar tudo que tem nas paredes que foi colado com fita banana com a ajuda de um secador de cabelo. Então, essa ideia do secador faz com que a gente consiga tirar essas fitas sem estragar a parede. Mas aqui deu errado, estragou um pedacinho, mas a gente vai dar um jeitinho de arrumar depois do banco ou a moça. E agora, então, eu tô tirando tudo que tem numa outra parede, que são esses adesivos que a gente compra em lojinha de R$ 1,99, que ele já vem com uma colinha. Então, a gente vai tirando ele com muito cuidado pra tentar não tirar a tinta da parede junto. Só que, infelizmente, eu não consegui. Acabaram saindo os pedacinhos juntos. Depois, eu tô tirando esse letreiro que eu fiz e colado com fita banana também. Então, por isso, ajuda o secador e desse Fistro de Sonhos, que também tava na parede. Na parede que tem a minha escrivaninha, eu vou tirar esse quadrinho que tá pendurado. Depois, na parede atrás da porta, tem uns adesivos, que foi o mesmo que fiz, eu posso ensinar vocês depois. E eles acabam manchando um pouquinho a parede com a tinta deles. E ela eu vou tirar só com um paninho umedecido, ou se não, lencinho umedecido de bebê mesmo, já é o suficiente pra limpar a parede. Eu vou tirar também o meu quadro magnético, com as minhas fotos das minhas amigas, que eu queria dar uma nova cara pra eles. Eu vou tirar essa plaquinha que eu tenho atrás da porta também. E eu vou tirar esse quadro negro que eu tinha feito com papel contact. E essa moldura de jornal e papelão. Quem quiser, também pode me falar que eu posso fazer um vídeo ensinando vocês o fazerem depois. Uma coisa também que eu gosto é de deixar o espelho de luz, que é essa tomada, diferente. Então ela tava encapada de um jeito, e a gente vai dar uma nova cara pra ela. Então agora o quarto está completamente limpo, as paredes vazias. E agora a gente vai começar então a redecorar ele. E tampar essas palinhas nas paredes da tinta que acabou descascando com coisas que grudam. Então saiba que toda vez que você gruda alguma coisa com algum tipo de durex, fita banana, fita dupla face na parede, sempre corre o risco de descascar assim a tinta. Por mais que ela prometa que não descasca, corre o risco de descascar assim. Então agora vamos continuar a decoração. Eu reencapei o quadro magnético. E ele tem várias linhas também, que vai ser perfeito pra colocar as fotos e pendurar elas e ajudar a segurar elas. Agora eu vou colocar um preguinho atrás da porta. Primeiro eu meço o local e depois eu martelo. Que é pra colocar a minha moldura do Friends, que foi eu mesma que fiz com biscuit. Agora chegou a hora dos espelhos de luz, em que eu coloco primeiro o parafuso, depois eu encaixo no lugar certinho e volto a parafusar. Isso dá um ar completamente diferente pro quarto. Eu adoro esses pequenos detalhes assim, que façam que seja uma coisa mais especial. Pra decorar então a escrivaninha, eu vou usar três pranchetas que eu pintei de amarelo, e encapei com o mesmo tecido que o quadro magnético e que os espelhos de luz. Eu meço e coloco eles todos em uma distância igual e uma altura igual também. Essa ideia é bacana pra você colocar um quadro de lembrete, ou um quadro com resumos de estudos, ou de coisas importantes a fazer. Enfim, mil e uma utilidades. E eu acho que todo mundo tem um bom proveito desse tipo de coisa. E na parede que tava bastante descascada, eu vou colocar as três molduras que estavam antes na parede principal, com os desenhos de pin-up, agora pintadas de amarelo e com novos desenhos nela. Então eu imprimi três frases positivas e bacanas que eu achei na internet, em folha A4 mesmo coloquei. E daí, com isso, eu vou acabar tampando o descascado da parede com esses quadros. Ninguém vai ver, vai ficar lindo, maravilhoso e super inspirador. E eu acho que vocês perceberam, né, que agora eu tô usando só pregos. São uns pregos bem fininhos, que depois, se eu quiser tirar, é só puxar mesmo e não vai dar pra perceber nem dão de ficar muito na parede. Pelo menos não tanto quanto a fita que eu tava usando antes tava prejudicando. Pra finalizar essa parede, então, eu vou usar o enfeite de florzinhas, que tinha na outra parede também, em cima dos quadros, pra compor aí essa parede, pra ficar mais alegre, mais romântica, do jeito que eu gosto. E na parede principal eu vou usar esse quadro de origami que eu fiz, que ele é todo feito de papelão e folha de... Pode ser cartolina, papel crepom, mas pode também ser feita com feltro. E pra tampar uma outra falha que acabou acontecendo ali na parede, eu vou usar uma tiara de flores, que eu gosto de usar às vezes. E ela é bonita, então eu também uso na decoração. Então eu marco na parede, coloco o preguinho e vou pendurar ela. Vai acabar tampando um rasgadinho ali na parede que tá tento. Bom, então essa foi a pequena redecoração que eu fiz no meu quarto. A ideia, na verdade, era justamente tirar um pouco de decoração que tava em excesso, e trazer algumas coisas um pouco menos pesadas, mas que ainda assim refletissem um pouco daquilo que eu quero pro meu dia a dia. Então, cores vivas e alegres, mensagens positivas. E daí aos poucos, então, eu vou tornando esse cantinho aqui o meu lugar especial do jeito que eu quero. E na verdade, eu gosto muito de fazer coisas do tipo Faça Você Mesmo, então tudo que vocês viram eu tirando, praticamente fui eu que tinha feito. Só que aí eu gosto de fazer tanta, tanta, tanta coisa que daí eu saio fazendo tudo, daí eu saio usando tudo, daí fica aquela coisa meio poluída, assim. Por isso, então, a ideia de trazer algumas decorações simples e baratas que vocês podem fazer em casa. E daí, se você gostou, então, de tudo isso, eu gravei o passo a passo de tudo, e eu vou começar uma série aqui no canal chamada Faça e Refaça, que vai ser só de DIY, que é aquilo, né, de Faça Você Mesmo. Então, coisas de decoração que vocês podem fazer no dia a dia, adaptando pra realidade de vocês, pra casa de vocês, que eu garanto que vai ser maravilhoso. Essa, então, foi a minha decoração minimalista, pra você talvez se inspirar, se você quer dar uma mudada em alguma coisa na sua casa, no seu quarto, não sei, mas fica aí a ideia. Se você também tiver ideia de alguma coisa que você quer mudar na sua casa, pode mandar pra mim, pergunta o que você quer mudar, que às vezes eu posso até te dar uma ajuda, uma ideia, porque eu adoro esse tipo de desafio criativo, assim. Muito obrigada por terem assistido, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, e vamos lá por uma vida muito mais decorada. Beijos, e até mais no nosso último dia do desafio minimalista. Beijos, e até mais no nosso dia. Beijos, e até mais no nosso dia.